Betinho Eu não quero nada de ninguém não Só quero que é meu e prosperar na vida Vá se levando por nota de cem Vá se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho é buscar quem vem Pode pra que a bênção vai ser merecida Ser especialista a meta é pra quem tem Pra ver minha guerreira uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonho no alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato Um cara com virtude me trouxe juiz Sonho em ter uma moto, sonho em ter um carro Fazer meu pé de mês, estruturar meus cílios Através do meu coste, sua e trabalho Tudo é possível, eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Oh, 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 oh Beleza, beleza Essa é a vida Eu não quero nada de ninguém, não Só quero que é meu e prosperar na vida Vai se levando por nota de cem Vai se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho, vai buscar que vem Pode pra que a bênção vai ser merecida Ser especialista, a meta é pra quem tem Pra ver minha guerreira, uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonhando alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato Um cara com virtude me trouxe juiz Sonho em ter uma moto, sonho em ter um carro Fazer meu pé de mesa, estruturar meus cílios Através do meu coste, sua e trabalho Tudo é possível Eu quero alcançar E quando alcançar Dobra a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Dobra a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar Eu quero alcançar E quando alcançar Dobra a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Dobra a humildade, a simplicidade Não deixe esse brilho apagar Eu não quero nada de ninguém não Só quero que me envie prosperar na vida Fall se levando por nota de cem Fall se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho, vai buscar quem vem Pode pa' que a benção vai ser merecida Ser especialista, a meta é pra quem tem Pra ver minha guerreira, uma goma na vila Permaneço no baixo, mas sonho no alto Me sinto imbativo, com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato Um cara com virtude, me trouxe juiz Sonho em ter uma moto, sonho em ter um carro Fazer meu pé de mesa, estruturar meus cílios Através do meu corte, sua e trabalho Tudo é possível, eu quero alcançar E quando alcançar, dobrar a humildade A simplicidade não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar e quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade, não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar e quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade, não deixe esse brilho apagar Eu quero alcançar e quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade, não deixa esse brilho apagar Eu não quero nada de ninguém não, só quero que é meu e prosperar na vida Vai se levando por nota de cem, vai se encaixando em ideia de mina Se você tem um sonho é buscar que vem, pode pra que a bênção vai ser merecida Ser especialista a meta é pra quem tem, pra ver minha guerreira uma goma na vila Permaneço no baixo mas sonhando alto, me sinto imbativo com Deus é possível A minha evolução me tornou de fato, lutada com virtude me trouxe juiz Sonho em ter uma moto, sonho em ter um carro, fazer meu pé de mesa, estruturar meus cílios Através do meu coste sua e trabalha Tudo é possível Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade, não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade, não deixa esse brilho apagar Eu quero alcançar Eu quero alcançar E quando alcançar Tô pra humildade, a simplicidade, não deixa esse brilho apagar